Tudo o que fazemos é totalmente emocional. Existe a regra que afirma, as pessoas decidem emocionalmente e depois justificam racionalmente. Somos seres 100% emocionais. Utilizamos a lógica para justificar e racionalizar nossas decisões. Nada do que fazemos é lógico. Por extensão, as nossas decisões de compras são emocionais. Nós somos possuidores de uma quantidade e variedade imensa de emoções positivas e negativas. Por ocasião de uma determinada decisão, prevalece a emoção que atuar com mais intensidade, a qual vai definir as atitudes da pessoa naquele exato instante. No tocante às vendas, verifica-se com bastante frequência esta situação quando o cliente necessita de um determinado produto. Mas, no entanto, o medo de perder fazendo a opção errada pode ser o maior que o desejo de ganhar. Como resultado, a venda será perdida. Desta maneira, há sempre uma tendência da emoção mais forte sempre vencer a emoção mais fraca. Quando isto ocorrer, o vendedor deve estar preparado e atento para aumentar a emoção positiva do desejo de ganhar, superando assim a emoção negativa do medo de perder para que a venda seja realizada com sucesso. Para que isto aconteça, é de extrema importância que o vendedor seja extremamente competente para apresentar motivos convincentes que aumentem o impulso do desejo de comprar, o que reduza o medo de perder ou cometer erro. Sucesso sempre!